Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito se gostar do vídeo dá um like, comenta, compartilha, peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like, comenta e compartilhar caso queira ajudar o canal, pique-se na tela também na descrição do vídeo qualquer valor da ajuda ou se preferir o Valeu Demais do Youtube coração com cifrão, qual deixa a foto do lado para você identificar melhor também tem várias opções para você ajudar lá caso seja a sua vontade muito obrigado a todos que já estão ajudando seja vendo os vídeos, dando like, comentando, compartilhando mandando pix, valeu demais, muito obrigado e peço a você também que se inscreva no meu canal secundário quebre toda cidade, caso precisar fazer um backup deste canal para fazer like, começar a postar lá, eu vou postar, não vai acontecer nada mas você já vai estar inscrito, é uma precaução não te custa nada, é de graça para você, é só entrar lá e se inscrever não precisa nem apertar a notificação lá só fica inscrito lá que me ajuda muito obrigado, tá, vamos lá e o Palmeiras, né, cara o Palmeiras tem sido falado muito na questão do caso do William Bigode com o Scarpo, o Mike, né, cara e o William, o Scarpo entrou no processo contra o Bigode isso aí até no Fantástico, né, com áudio e tudo porra, é complicado esse negócio, né, cara e o William Bigode, que é aí o centro do negócio, né se diz vítima também, se perdeu mais de 17 milhões de reais, né e agora vem aqui na reportagem do UOL que muitas pessoas próximas a ele, familiares, também perderam dinheiro segundo o UOL, cerca de 10 a 15 pessoas próximas do jogador também perderam dinheiro entre os envolvidos estão membros da família de William amigos deles, da esposa ainda não é possível precisar dos valores perdidos para eles na operação, cara o jogador deu apenas uma declaração pública e afirmou ser vítima no caso do estelionato perdeu 17,5 milhões de reais e a justiça do São Paulo determinou o bloqueio de 13 milhões da conta das X-Land, né que é a empresa que o William é sócio, né dos sócios e da empresa da consultoria do William o William tem uma empresa que tinha caso com essa X-Land que fazia a impressão era assim, ele fez uma empresa ali parece que é meio de aconselhamento, né de suporte, de assessoria é ele, com certeza, deveria estar achando que estava ganhando grana ao oferecer o serviço da X-Land aí para os amigos e tal todo mundo o cara, é cedo ainda mesmo, tá louco mas vamos, volta aqui então, de repente, ele achando que que poderia sugerir com confiança no negócio ganhar umas comissões e tal imagino isso, entendeu ofereceu o serviço para um monte de gente pela empresa dele e por isso que ele está sendo processado junto porque ele fez como se fosse um intermediário ali pelo que eu entendi, né ele foi um intermediário ali do Scarpo, intermediário de todo mundo que fez essa esse investimento furado aí, né isso daí, nessa levando a entender que o maior burro da história foi o William se fudeu, né porque ele ficou no meio, né ele foi um intermediário, né ele vendeu o peixe, né para a galera aí, né puta, é foda, né e aí, acaba a amizade, acaba tudo, né cara é ele investiu dinheiro no serviço que indicava indicava outras pessoas promessa era retorno de 3,5% 5% ao mês jogador de futebol, né velho, mas a gente só jogou futebol na vida, né cara, tem que entender que hoje em dia, todo mundo só quer ganhar dinheiro sem trabalhar, né essa que é a verdade o cara quer ganhar dinheiro quer investir uma grana ali não quer trabalhar só quer que o dinheiro trabalhe para ele só que para o dinheiro trabalhar para ele tem que ter muita gente trabalhando também porque senão não gera o dinheiro é um troço meio louco mas é assim que funciona o dinheiro só existe porque ele foi produzido alguém ou produziu alguém ou gerou aquela riqueza que foi parar na sua mão de alguma forma que você também gerou alguma coisa para chegar até você aí você quer ganhar dinheiro sem trabalhar esse é o sistema que a gente tem aí, né só que muitas vezes os estelionatários se aproveitam aí da inocência de muita gente e aplicam esses golpes aí e aí fica toda essa confusão aí vamos ver o que vai dar isso, né fazer o que, né vamos lá, né Palmeiras e Ituano, cara vai jogar agora neste domingão vou trazer aqui a provável escalação do Palmeiras o que eu estou achando estranho aqui que ninguém fala do caso quase ninguém, né poucos vídeos você acha aí do caso do jogador do Ituano afastado lá por escândalo na série B de resultado eu não vejo youtuber nenhum falando é estranho, né por que será que os youtubers não estão falando pois é só eu fiz um vídeo falando aí minha opinião sobre o assunto, né mas vamos lá, né Palmeiras vai estar com a sua torcida vai encarar o Ituano o único desfalto do Palmeiras então ainda é o Atuesta é campanha do Palmeiras muito boa consistente não perde faz tempo né mas só aquele negócio, né todo o campeonato paulista independentemente do adversário é difícil os rivais têm uma motivação muito grande para atuar contra o Palmeiras a equipe do Ituano vem evoluindo e tem que ter muito cuidado respeito sabe-se que não é uma que é que é uma boa equipe e que o Palmeiras precisa se preparar da melhor forma possível, né é então é o seguinte a ficha técnica aí Allianz Parque 19 de Março 16 horas árbitro Flávio Rodrigues da Rocha assistentes Alex Alex Angelo Ribeiro e Mauro André de Freitas o VAR Rodrigo Guarizo Ferreira da Amaral Palmeiras Everton Marcos Rocha Gustavo Gomes Murilo e Piqueires Zé Rafael Gabriel Menino Rafael Veiga Bruno Tabata Dudu e Rony será que o Bruno Tabata vai jogar mesmo? é só uma provável escalação, né eu já vi matérias aí dizendo que talvez o Hendrick entraria nesse jogo vamos ver, né técnico Abel Ferreira eu não vou ler a escalação do Ituano aqui porque eu não conheço não é o foco desse vídeo o foco desse vídeo é o Palmeiras então Palmeiras aí com tudo pra avançar mais uma final de campeonato paulista e mais, né mais um recorde Palmeiras batendo que parece que é 10 semifinais já que chega é, assim seguidos, né então o Palmeiras muito bem na temporada aí, apesar de todo esse rolo aí do Willian e também do Scarpa então vamos aguardar que seja um jogaço é muito estranho que ninguém tá falando do cara do Ituano que foi afastado lá o mundo meio quieto é um assunto meio delicado envolve patrocinadores envolve um monte de coisa então é complicado, né e o Palmeiras então praticamente com essa obrigação de vencer o jogo, né é obrigação do Palmeiras né, não tem essa ah, uma hora vai perder mas porra, vai contra o Ituano é um time que tava quase sendo rebaixado no paulista eliminou o Corinthians ali nos pênaltis né, então vamos, pelo amor de Deus né, gente não tem nem que pensar em perder esse jogo aí o Palmeiras tem que passar passar bonito jogando em casa ainda né, pra chegar mais na final de paulistão beleza, galera no mais tranquilo verdão em dia e vamos que vamos né, vamos ver como é que vai se enrolar aquele caso lá do William né, cara tô curioso pra ver o que que vai dar né ganhar dinheiro fácil não existe, né é difícil é difícil ganhar dinheiro fácil não ganha dinheiro fácil mas tem que trabalhar pois é então beleza até mais tchau tchau Obrigado.